Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Um segredo da vida Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Eu gostaria de te revelar aqui um segredo da vida Eu vou dizer qual é o segredo Tu vais ouvi-lo E, no primeiro momento Tu podes, talvez, pensar Ah, isso é algo que eu já tinha ouvido Não é nada de novo E, interiormente, para muitos A primeira reação Poderá ser A de colocá-lo de lado Não valorizando-o Porque imaginam Que já sabem O significado Entretanto, eu quero te alertar Que, provavelmente, tu não sabes O significado verdadeiro Deste segredo Que vou te revelar E, assim, será preciso Que tu escutes A minha explicação Até o final Para que Possas descobrir O significado Deste segredo da vida Vamos ao segredo Vou te revelá-lo E, em seguida, vamos explicar O seu significado E o seu valor Ele foi dito Por Jesus Cristo O Filho Unigênito de Deus Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 5 No versículo 48 Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está nos céus Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está nos céus Na vida cotidiana Na vida cotidiana Todas as pessoas Vivem suas vidas Dedicadas Às suas ocupações Deste mundo físico E seus pensamentos Palavras e atos Visam apenas Manter A sua sobrevivência física Ou A busca E satisfação Dos prazeres Oferecidos Pela vida física Assim, por exemplo A ocupação central De todos É buscar Ganhar mais dinheiro Buscar obter Os melhores Confortos E prazeres Que o dinheiro Pode comprar E também Buscar Satisfazer Todos os prazeres Que o mundo Sensorial Pode lhes Oferecer Como, por exemplo Os prazeres Da comida E do sexo Esta busca Por dinheiro Confortos Prazeres Sensoriais Sexo Etc Faz com que Estas buscas físicas Assumam O papel central Na vida do indivíduo De forma Que cada um Não consegue Pensar Em nada mais Do que A obtenção Destes prazeres Do mundo físico Ou seja Deixa de haver Espaço Na mente Do indivíduo Para qualquer Outro tipo De pensamento E o problema Então É que não se Toma Consciência De forma Nenhuma Que o cerne Da vida Não é o corpo Físico Mas sim Mas sim O espírito Que em nós Habita E a vida Espiritual De cada um Que é Eterna Está sujeita A lei E a ordem Espiritual Que tudo Mantém E possibilita A existência De todos E a Obediência A estas Leis Espirituais Morais É que Torna O indivíduo Perfeito A desobediência As leis divinas Traz dor Desordem E caos E a Obediência As leis divinas Traz felicidade Ordem E harmonia Assim Ser imperfeito É desobedecer As leis De Deus E ser Perfeito É obedecer As leis De Deus Aqui no mundo Em que vivemos Vemos que Muitas pessoas Não se importam Em ser perfeitas Como Jesus Ensina Nem se leva Em consideração E nem sequer Saber Sobre esta Necessidade De ser Perfeito Desta forma Muitas pessoas Vivem fazendo Muitas coisas Erradas Diariamente E não se importam E nem querem Saber nada Sobre esta História De ser Perfeito Muitos Fazem Vista Grossa E consideram Sem importância Esta Verdade Espiritual De que Se deve Ser Perfeito Aqui está O segredo Do porquê De tanto Sofrimento E dor Neste mundo Se faz Vista Grossa E se considera Sem importância A verdade A verdade Espiritual De que Se deve Ser Perfeito Preste Atenção No que estou Te revelando Não é Pouca Coisa Estou Te revelando A causa De toda A dor E sofrimento Existente No planeta Preste Atenção O motivo De toda A dor E sofrimento Neste mundo É que se faz Vista Grossa E se considera Sem importância A verdade Espiritual De que Se deve Ser Perfeito Porque Ao se ignorar Propositalmente A verdade Espiritual De que Se deve Ser Perfeito Então Cada um Não sente Nenhuma Necessidade Ou Obrigação De ser Justo E Perfeito E assim Cada um Faz o que quer E bem Entende Buscando Unicamente Os objetivos De ganhar Dinheiro E sentir Os prazeres Sensoriais Oferecidos Pelo mundo Físico Sem se importar Com as Consequências De seus Atos Ou seja Coloca-se De lado Propositalmente A verdade Espiritual De que Se deve Ser Perfeito E assim Não há Portanto Nenhuma Busca Ou Esforço Em se Ser Justo E Perfeito De forma Que então Se sente Livre Para falar E fazer Injustiças Tudo Sempre em Busca De dinheiro E prazer E assim Viola-se Os direitos Do próximo E assim Todos causam Sofrimento E dor Aos Outros E por fim A si mesmos E vemos No mundo Reinar O caos A desordem O sofrimento As lágrimas E a dor Sem fim Ó mundo Até quando Rejeitarás A ordem E a paz Até quando Fechareis Os vossos Ouvidos A justiça Que clama Ebrada Sem cessar Será que Tu compreendeste Agora A causa De toda De toda a dor E sofrimento Neste mundo A causa De toda a dor E sofrimento Neste mundo É uma só Cada um Inventa As suas próprias Leis egoístas Que beneficiam A si mesmos E não se importam Com os direitos De seus semelhantes E colocam de lado A justiça E a necessidade De obedecerem As leis morais Justas E perfeitas E colocando de lado A justiça E a perfeição Todos falam E fazem Coisas Imperfeitas E injustas E neste planeta Todos sofremos Com as injustiças E com a imperfeição E neste planeta Todos sofremos Com a desordem E com o caos Que fere E machuca A todos Tu Não podes Corrigir O teu próximo Pois Cabe a ele Corrigir-se A si mesmo O que é Um ato De vontade Do espírito De cada um Ninguém Pode tomar A decisão Por outra pessoa Cada um Tem de tomar Por si mesmo A decisão De ser justo E perfeito Assim O que tu Podes fazer É corrigir Te a ti mesmo Ou seja Tu podes Tomar a decisão De tu Seres justo E perfeito E não fazeres Mais nada De errado Este é o caminho Espiritual padrão Básico Simples E também Total Que te levará A conquistar A vida eterna De felicidade No reino dos céus Perceba Perceba Que se tu Fores perfeito Tu conquistarás O reino dos céus Anunciado Por Jesus Perceba Que se tu Te esforçares Em ser perfeito Ao atingires A perfeição Tu conquistarás A coroa Da vida E gozarás Da felicidade eterna No reino dos céus Anunciado Por Jesus E ser perfeito É muito simples Não faça nada Que prejudique O teu semelhante E nem a ti mesmo E somente faça atos Que beneficiem O teu próximo E a ti mesmo Ser perfeito É respeitar E amar O teu próximo Da mesma maneira Que tu amas A ti mesmo Ser perfeito É não fazer o mal Ser perfeito É ser bom E somente fazer o bem Ser perfeito É ser justo Ou seja Não cometer injustiça Ser perfeito É ser justo Ou seja Não cometer injustiça Ser perfeito É ser justo Ou seja Não cometer injustiça Necessário é Dar alguns exemplos De atos injustos E imperfeitos Que a grande parte Da população Não vê mal nenhum Em fazer Por exemplo Muitos não veem mal nenhum Em desonrar Os seus pais Mas a conduta Justa e perfeita Que todos devem praticar É respeitar Os seus pais Como é lindo Respeitar Os pais Passe a respeitar Os seus pais E torne-se Perfeito Necessário é Dar alguns exemplos De atos injustos E imperfeitos Que alguns Não veem mal nenhum Em fazer Por exemplo Há algumas pessoas Que não veem mal nenhum Em matar Mas Deus Reservou somente Para Ele mesmo O direito De dar E tirar A vida E ninguém Tem o direito De matar E a Bíblia Sagrada Afirma Que quem matar Terá de morrer Da mesma forma Com que matou E da justiça De Deus Ninguém Poderá escapar A conduta Justa e perfeita Que todos Devem praticar É respeitar A vida De seu próximo É amar O seu próximo Como é lindo Respeitar A vida Que Deus Criou E amar O seu próximo Passe A respeitar E a amar O seu próximo Que é teu irmão Que é filho De Deus Igual a você Necessário É dar Alguns exemplos De atos Injustos E imperfeitos Que grande Parte da população Não vê mal Nenhum Em fazer Por exemplo Muitos Não veem mal Nenhum Em ter Relações Sexuais Sem se casar E em trair O seu cônjuge Mas A conduta Justa E perfeita Que todos Devem Praticar É se casar No civil E no religioso E dar A máxima Importância A união Sagrada Entre marido E esposa Como ensinam As escrituras O leito Sem mácula É sagrado O leito Sem mácula Deve ser Venerado E respeitado Por todos E ninguém Tem o direito De ser um terceiro Na relação Entre marido E esposa Grave pecado Comete Quem interfere Num casamento E torna-se Um terceiro A ter relações Sexuais Com um Daqueles cônjuges E o inferno E o inferno Está reservado Aos que cometerem Adultério Grave pecado Comete quem trai A fidelidade De seu cônjuge E o inferno Está reservado A aqueles Que cometem Adultério Quem adulterou Deve se arrepender Pedir perdão A Deus E não voltar mais A pecar E Deus Lhe perdoará E assim Preservará E salvará A sua alma Marido Esposa E filhos São a célula Básica Da sociedade E fora disto Nada Existe Como é lindo Respeitar O casamento De outras Pessoas Não interfira Nem se intrometa Na união sagrada De marido E esposa E como é lindo Respeitar E amar O cônjuge Que o Senhor Deus Altíssimo Te deu Passe a respeitar E a amar O teu cônjuge E respeite E ame Aos teus filhos Seja perfeito Seja perfeito Seja perfeito Necessário é Dar alguns exemplos Teatros injustos E imperfeitos Que a grande parte Da população Não vê mal nenhum Em fazer Por exemplo Muitos não veem mal Em furtar E roubar Mas a conduta Justa e perfeita É que cada um Deve ganhar o seu pão Com o seu próprio suor E trabalho Conforme o Senhor Deus Ordenou a Adão Na expulsão Do paraíso Cada um Tem o direito De gozar Dos frutos De seu trabalho E ninguém Tem o direito De furtar O suor Do trabalho De seu próximo E furtar Não é apenas Quem rouba O dinheiro De outro Há muitos tipos De furto Que não se costuma Perceber Que também São furtos Por exemplo Quem não trabalha De maneira correta E plena Em seu serviço Está furtando O seu patrão Também O patrão Que não paga Salários justos E dignos Quando tem ganhos Suficientes Para fazê-lo Está furtando Seus empregados Quando um político Desonesto Toma para si O dinheiro público Que não lhe pertence Ele está furtando Toda a população Etc Como é lindo Respeitar O direito De cada um Gozar dos frutos De seu trabalho Passe a respeitar E a amar Os teus semelhantes Que trabalham Como é lindo Ser honesto E ganhar O seu sustento Com seu próprio esforço E trabalho Passe a trabalhar E a ganhar O teu sustento Com teu próprio suor E torna-te assim Um homem íntegro E reto Não tenhas coragem De tocar em um centavo Que não te pertença E torna-te assim Um homem íntegro E reto Sendo um trabalhador Honesto Tu serás um exemplo Para teus filhos Que se orgulharão E se sentirão Muito felizes De ti Que é um exemplo De boa conduta E Deus Se deleitará em ti Ao veres que és Um homem digno E Deus Será teu escudo E Deus Confirmará os teus passos Seja perfeito Necessário é Dar alguns exemplos De atos injustos E imperfeitos Que grande parte Da população Não vê mal Em nenhum Em fazer Por exemplo Muitos Não vêem mal Nenhum Em caluniar Mas a conduta Justa e perfeita Que todos devem praticar É respeitar E amar Os seus semelhantes E não levantar Falso testemunho Contra ninguém Como é lindo Respeitar e amar O nosso semelhante Todos São filhos De Deus Iguais a ti Todos São Teus irmãos Passe a respeitar E a amar O teu semelhante Torne-se Perfeito Necessário Necessário é Dar alguns exemplos De atos Injustos E imperfeitos Que grande parte Da população Não vê mal Nenhum Em fazer Por exemplo Muitos Não vêem mal Nenhum Em sentir inveja E cobiçar O que o seu semelhante Possui Mas A conduta Justa e perfeita Que todos Devem praticar É contentar-se Com o que obteve Com o seu próprio Trabalho E com o que O Senhor Deus Lhe deu Se tu Não te contentares Com o que tens Nem que o mundo inteiro Venha a ser teu Ficarás contente Seja feliz Com o que já possuis Pois É o justo Que mereceste Com o trabalho Que realizaste E se quiseres Ter mais Deves então Te esforçar E realizar o trabalho Necessário Para obteres O que desejas Como é lindo Ficar feliz Com a felicidade Dos outros Não sintas tristeza Ao ver outros Felizes Mas fique feliz Ao ver outros Felizes Pois assim Ganhas o direito De também Seres feliz E desfrutares De tua própria Felicidade Respeite E ame Os teus semelhantes E fique feliz Com a felicidade De teus semelhantes Tire os olhos Do que não te pertence Como é lindo Não cobiçar Nada Que outros possuem Como é lindo Contentar-se Com o que se tem E como é lindo Trabalhar de maneira Honesta Para obter O que se deseja E agradeça E agradeça a Deus Pelo que ele já lhe deu E você já tem Agradeça a Deus Por tudo que ele lhe deu E ame tudo que Deus Que o Senhor Deus te deu Ame tudo que o Senhor Deus te deu Seja perfeito Seja perfeito Seja perfeito Veja o ensinamento Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 5 No versículo 48 Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está nos céus Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está nos céus Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Do site Biblias.com.br Barra ACF Online Na internet Eu tenho um canal de vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo Diz Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são Os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que leva à vida E poucos há Que a encontrem Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem É pra você Preste atenção Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Amém 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 Amém.